Com o cenário cinematográfico, Matheus e Cauã gravaram um novo DVD da dupla com 13 faixas inéditas. O palco escolhido, uma fazenda em Bela Vista de Goiás. Tem moda pra beber, tem moda pra chorar, tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar. O DVD inédito deve ser lançado em janeiro. Tem moda pra tudo. Esse DVD tem muita música romântica, porém todas as músicas são bem dançantes também. O papo é romântico, mas as músicas são dançantes, então tem música pra tudo. A galera pode esperar. Grandes coisas. E teve participação de peso. Marília Mendonça. Que eu aos poucos possa me curar. Gustavo Lima. O mais velho é jogo na arena. É o jogo na arena. E eles que participaram do primeiro DVD de Matheus e Cauã em 2013 voltam a fazer parte do projeto. Jorge Matheus. A gente tá super feliz. Mais um DVD em Goiânia. O primeiro nosso foi aqui. Hoje tá gravando o sexto DVD da nossa carreira. Com a posição, graças a Deus, hoje totalmente diferente de quando foi o primeiro. A gente tá muito feliz. Matheus, por que a escolha desse lugar tão bonito? Então, na verdade, a gente queria já fazer alguma coisa aqui em Goiânia, diferente. E aí aqui, na verdade, é uma fazenda do nosso empresário também, né? E daí ele me mandou uma foto exatamente desse lugar aqui. Vamos fazer lá. E aí eu vim conhecer, eu senti uma energia muito boa. Eu sou muito de sentir a energia das coisas, dos lugares, das pessoas. E eu senti algo muito bom aqui, que eu acho que vai ser um grande sucesso, esse DVD. Se eu tivesse bebido um pouco menos, eu seria mais um nazista. Foi sofrimento à primeira vista.